Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Camacho, o vídeo de hoje é com a Cecília Ela falou que tem uma possível hérnia de disco, já travou algumas vezes Então vamos conhecer o caso dela? Eu fiz a ressonância, ressonância magnética, né? E a gente viu que estavam duas vértebras comprimidas Então minha mãe já teve hérnia de disco E eu lembro, era horrível as crises dela, ela tinha que ir com morfina mesmo E as duas vezes eu já fui parar no hospital também duas vezes E não foi nada, não foi assim uma coisa, até eu tava dando um mergulho na praia Foi a primeira vez que eu travei, não tive nada assim impactante Foi simplesmente dar um mergulho, aí eu saí já com uma dorzinha da água Uma dorzinha, dorzinha, fui fazer um alongamento no chão, não levantava mais Aí fiquei, meu, umas três horas na praia e não passava ninguém Aí comecei a chorar desesperado, aí o pessoal me ajudou, chamou o resgate Meu namorado que tava surfando, que aí achou que eu já tinha ido embora até E aí fui, fiquei quatro dias no hospital E isso fazem? Cinco anos Minha segunda vez Aí segunda vez, tem três anos Que também, tava normal, tava em casa, sentada no sofá Levantei, fui no banheiro Quando eu fui levantar assim do vós, eu esqueci, foi rapidinho Levantei e já senti as costas pegando Aí foi a mesma coisa, eu fui deitar no chão pra fazer um alongamento Não consegui, aí eu fiquei oito horas no chão Eu não consegui até, nossa, queria fazer, nossa, foi horrível, horrível Foi muito, é traumatizante, eu acho mais por isso, assim, pra você não conseguir fazer nada, sabe? Você tem que ficar preso numa cama Aí também, de novo, mais três dias no hospital, não tem nada E eu não consegui me mover, não consegui fazer nada, assim, sabe? Aí que foi que aí o médico falou, faz a ressonância pra gente ver direito Pode ser uma hénia Essa é de três anos atrás Isso, de três anos atrás Aí eu não tive nenhuma outra crise E, poxa, eu sou cozinheira Então, nossa, eu sempre até comecei a fazer academia pra fortalecer a minha lombar Pra aguentar, porque realmente, carrega panela Ainda mais mulher em cozinha Então os homens querem dar mais serviço pra ver se é competente E não tive nada Até, acho que tem duas semanas Que eu tava passeando com os meus cachorros Aí era um cachorro grande, né? E aí ele virou Nisso eu tava com um pau, brincando com eles Aí também, não foi nada, assim, nada, não caí, nada brusco Mas aí eu já senti a coluna Aí eu falei, eu nem vou deitar mais no chão Porque eu sei que eu não vou levantar Então eu fiquei tranquila Falei com um amigo meu, maçoterapeuta, né? Que eu também sou maçoterapeuta Ele veio, deu uma aliviada Mas eu não conseguia andar direito E aquilo, por eu não conseguir colocar o pé inteiro no chão Começa a desgastar as costas inteiras, né? Nossa, então eu senti as minhas costas Começou a doer em cima Tudo porque eu não conseguia andar direito Então de lá pra cá você não travou mais esses três anos Isso Mas tá tentando fazer algumas coisas Foi pra academia Isso, pra fortalecer Porque pra mim era disso Assim, como não tá numa hernia Então eu tenho que fazer alguma coisa pra precaver Isso, né? É isso que eu quero tentar entender E se você consegue me explicar Você não trouxe o exame? Não Você tem o exame? Eu tenho Tá, então você traz pra gente Sim, sim, sim O que você disse que você colocou como duas vértebras comprimidas? Isso O que você disse como duas vértebras comprimidas? Foi o que o médico me falou Disso que é o início de uma hernia Isso Então a vértebra já tá perdendo o líquido que tem Que é o gelzinho Então tá começando Até eu já tive aula E aí falam que é o babalu Então é um babalu Que tá apertando, tá apertando, tá apertando E vai explodir uma hora Então É Eu diria que assim Tá certo Vamos só mudar um pouco a nomenclatura disso Porque quando você coloca como uma vértebra comprimida Assusta mais do que realmente é Porque pra gente a vértebra é isso É o osso Sim, sim, sim Então quando você escreveu até E porque foi um dos casos que eu te chamei também Quando você mandou pra gente a mensagem que a gente escolheu Eu achei que você tinha quebrado o osso Ah, sim É, que foi o termo que o médico usou pra mim Tudo bem Até minha irmã Minha irmã e meu cunhado são ortopedistas E até dei o exame pra ela E ela falou que realmente é indício de uma hérnia de disco Então você tem uma comprimida, um disco E não uma vértebra Seria as vértebras e o disco Disco comprimido Exato Tá bom E aí realmente deve estar no primeiro ou segundo estágio ali pra uma hérnia A hérnia é o quarto estágio São quatro estágios que a gente divide E é como você falou O disco ele é meio oval assim Ele é meio redondo E a gente tem E ele é como se fosse um babalú Ele tem um líquido no meio E fora é como se fosse uma cebola Ele tem várias camadas Conforme a gente vai vivendo E fazendo coisas erradas Do estilo dormir errado Carregar peso de modo errado Você deve carregar bastante A gente acaba se estressando muito Tendo uma má postura A gente acaba jogando o peso de modo errado Em vez do teu corpo distribuir o peso Ele vai criando uma subluxação Ele roda Ele vai tentando se adaptar àqueles momentos errados E aí você vai jogando o peso de modo errado Então conforme isso em vez de ficar redondo Conforme a gente vai jogando o peso de modo errado Ele vai achatando E aí ele vai jogando mais pra um lado e pro outro E vai estourando esses anéis E o liquidozinho do babalú vai indo pra fora Babalú é só um modo da gente falar Que seria mais ou menos isso aqui Isso já seria uma hernia mesmo O teu deve estar num abaulamento Numa extrusão Numa protrusão Que é o começo da hernia Mas depois traz o exame pra gente ver O que a gente vai fazer na dúvida De como tá isso É interessante eu ver Pra ver pra que lado tá Pra gente nunca forçar mais isso Então vou fazer o ajuste do modo mais seguro possível Mais calmo possível Menos invasivo possível E se eu achar depois de palpar tá o que precisa mexer naquele local Tá bom Senão a gente vai mexer em volta Pra ele pro teu corpo começar a adaptar a posição certa Começar a entender o melhor jeito E depois a gente mexe no local Quando a gente forçando Sim Tá E É Servical Ombro Como que tá de resto Então O da cervical É porque ele estralou muito no pescoço Mas não é Não é assim Ai vou estralar meu pescoço É simplesmente fazer Ó Ele já vai Ele já vai E aí realmente Eu tô sentindo a tensão pronta É só fazer isso Eu quero que cá e pronto Só que eu não quero ficar Ah eu sei o quanto é ruim Tá estralando assim o tempo todo E às vezes Nossa Estralo muito Assim umas 10 vezes ao dia Mas é sem você forçar Sem eu forçar Não sou eu fazendo isso e tal É só colocar pro lado e pro outro Vai automático Já estralo assim Eu não faço nada A gente costuma dizer que isso é Necessidade do corpo É Ele tá tão fora Tão ruim Ela deve tá tão rodada Que sozinha Ele alguma coisa O teu corpo é muito inteligente Ele tá o tempo todo Contraindo Soltando Se adaptando Pra melhorar aquilo Sim Tá O corpo a gente fala Que é uma máquina de adaptação Então ele vai tentar Adaptar e resolver aquilo Então ele deve tá tão contraído De um lado Tentando se adaptar com aquilo Que só de você virar Só de você alongar Ele mexe um pouco A diferença é Por que que isso dura Por que que você faz tantas vezes no dia Tipo 10 vezes no dia Por que que isso dura pouco tempo Normalmente quando ela vai sozinha Que a gente fala Quando você faz sozinho isso Você abre o espaço da de baixo Abre o espaço da de cima Mas a vértebra que tá ruim Tá rodada Permanece ruim Entendeu? Por isso também que dá uma sensação de alívio Porque ele até abriu um pouco o espaço Até aliviou o local A musculatura vai relaxar um pouco Mas a que tá rodada Tá ruim Vai continuar ruim Então a gente tem que mexer naquela Sim Conforme aquela for entendendo Que essa posição não é boa E que o bom é aqui Você vai sentir menos necessidade De fazer isso E vai fazer menos Mesmo que você alongue Ele não vai fazer mais É porque às vezes Realmente Só um alongamento Não quero estralar Até eu tento não ir tanto assim Sabe? Tão fundo Pra tentar não estralar Porque eu sei o quanto é ruim Tá Né? Ainda mais tipo Você é nova Não nova Mas Né? Espero ter ainda bastante tempo pela vida É então Pra tá se desgastando assim Tanto Tanto novo É Mas não chega a ser uma dor aqui Constante na cervical Dor 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 Não É assim Né? Eu sinto essa pressão E aí pronto Aí eu tenho que Né? E passa É E aí Passa por um tempo Isso Aí alivia Até voltar Aí eu faço De novo Aí fica aí É Mas eu já até assim É posição pra dormir Eu já Né? Dormo Até sem travesseiro Assim um pouco Com uma almofada no meio Né? De lado Que essa é a melhor Né? Minha posição É A partir Né? Depois que eu comecei Que eu tive esses dois Traumas Eu tento Né? Fazer o mais certinho Até tomar mais água Nunca tomou água Então Né? Pra tentar Dar uma hidratada É Então Porque Nossa É tão apavorante Foi muito apavorante Ficar no hospital Nossa Sério Eu não desejo isso Pra ninguém Pra ninguém O ruim da dor Não é só A dor O local Mas é toda a parte psicológica Que vem junto Nossa Nossa A gente fala Que a gente não quer Tanto que a gente não trata a dor A gente não busca isso A gente busca a qualidade de vida Porque a dor vai ser uma consequência Ele é um aviso que tá ruim Então a consequência É arrumar isso E passar a dor Mas o que eu quero É tirar qualidade de vida Que você trabalhe melhor Que você viveu melhor Você passeia seus cachorros Sem se machucar de novo Sem ter esse medo Na cabeça E não ter esse medo Porque eu tenho Eu sou apavorada Até eu fui fazer um Um retiro de meditação E tinha que ficar Eram 11 dias E você tinha que meditar Praticamente 10 horas por dia E eu ficava Apavorada De só ficar Naquela posição E eu falei pra eles Eu expliquei E antes mesmo de começar o curso Eu falei assim Gente, eu tenho problemas na coluna Então eu não posso ficar Minha coluna começa a doer Porque realmente Eles pediam pelo menos Uma hora pra você ficar imóvel Imóvel Três vezes ao dia Você tinha que ficar imóvel Uma hora sem se mexer Mas aí começava a doer 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 Então, sabe O psicológico Deixa até um pouco afetar E consegue manter Uma postura legal na cozinha? Sim Até É porque acaba sendo Bem dinâmica Então é o tempo todo Você não fica o tempo todo De pé nem o tempo todo sentada É, sentada também senta Não, né? Mas eu tô sempre me movimentando Aí eu escolho Às vezes eu abaixo Um pouco assim com o pé Pra ficar um pouco mais na altura Pra não doer Pra ficar mexendo Então eu vou me ajustando As minhas posições Isso Isso Pra realmente Pra ter esse cuidado E dessas duas semanas pra cá Que teve um mau jeito aí com o cachorro Como tá de dor A dor melhorou Porque eu tomei remédio Eu odeio remédio Mas a minha irmã falou assim Se você não tomar remédio Você vai ficar com dor Vai ficar sofrendo Não, mas eu fiz com sal grosso quente Tá Fiz com sal grosso Esquentei sal grosso Fiz com pressa com gengibre E aí eu tenho um amigo Que ele tem uns bons apertões Assim que ele faz teatro Legal Musculatura Já perguntei um pouco Dessa musculatura É Que aí foi o que aliviou mais Tá E aí até depois disso daí Que eu fiz essa sessão com ele Aí eu conseguia andar melhor Assim Porque até então Eu não conseguia Colocar o pé inteiro no chão Eu andava na pontinha assim do pé Não tava conseguindo E isso vai afetando Aí começa o quadril doer Porque você não tava andando direito Né Então Aí o pé até que eu marquei né O meu dedão Nossa Começou a pegar muito 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 No meu dedão Mas eu não consegui colocar o pé no chão Assim Eu senti o osso Mas não sentia o caminho todo Só o dedão Não No dedão É No dedão Assim Bem no osso Assim No dedão Não conseguia Não sei Assim Se isso tem algum ligamento É porque foi A partir disso Né Eu Dei uma Travadinha Passando com os cachorros E aí depois eu comecei a andar estranha E aí eu já pegou o dedão Você já comentou que você tinha Começou ali de uma hernia Que a gente não sabe muito bem Que está Mas em L5 O nervo que sai aqui da sua L5 Vai descer e vai até o teu dedão Ah Então Ele vai passar pelo caminho de fora Por trás da perna E até o teu dedão Tá bom Pode ser que seja por isso sim Você vai achar bem o que der Tá Perfeito Pode subir para mim devagar Dói a lombar De fazer isso? Um pouco Um pouco Incomoda aonde? Aqui no meio? É Bem na pélvica Eu vou segurar E você vai fazer de novo Tá E aí você vai falar Você vai melhorar ou piorar a dor Pode botar Alguma coisa muda? Melhorou Melhor? Uhum Entendeu o que a gente fez? Deixa eu te mostrar O que a gente fez? Quando você faz a primeira vez Todo teu corpo faz o movimento A tua pélvica O seu quadril E toda a tua lombar Uhum A segunda vez que a gente fez Segurei tua pélvica Segurei teu quadril E só a lombar fez o movimento Então o que significa Que além Dos teus desgastes Aqui Com certeza Que tá pior Porque melhorou É a sua articulação Aqui do quadril É sacro e líquido É sacro e líquido Tá Então a gente vai mexer Bastante aqui Uhum Vamos lá Deita pra mim Barriga pra baixo Cabeça pra lá Você se sente reta na maca? Uhum Sente? Deixa eu te mostrar aqui O teu corpo tá Um pouquinho mais pra cá Tá rodando pra cá Tá Tenta aqui Isso Ó Se você vier Você sente que aqui Tem menos Marca que aqui Tá vendo? Isso aí Assim você se sente torta ou não? Uhum Se você se sente torta ou não? Fica do jeito que você se sente reta Pra mim Tá? É só pra te mostrar Que teu corpo tá fugindo pra cá Tá bom? Braço lá na frente Pra mim Perfeito? Deixa bem solta a perna Se incomodar se incomodar em algum lugar Se doer você me avisa Tá? Uhum Deixa eu ver se tem Ah, já até estragou Estragou ali Não incomoda a lombar assim, né? Um pouco Um pouco Um pouco A perna pra mim Força Força Relaxa O jeito é dizer A estrutura dela Voltou a ficar curta É isso que eu tinha que fazer Se incomodar alguma coisa Incomodar mais um lado pro outro Você me avisa, tá? O esquerdo pega mais, né? É Levanta a perna pra mim Sem dobrar o joelho Um monte cada vez Máximo Perfeito Pra baixar o outro lado Pode abaixar Qual que é mais fácil? É essa O direito é mais fácil, né? Só beber mais que a esquerda Essa tensão toda, hein, mulher? Você também Nossa, muito tensão E eu sou muito relaxada É que eu sou muito preocupada também Ó Dói? Tranquilo Incomoda Incomoda um pouco, né? Direito, acho mais, né? É, incomoda mais o lado direito Isso é de cinco É O comecinho de início O movimento ainda tá aqui, tá? Que é bem característico É o mesmo nervo, né? Na verdade Segue o mesmo nervo Que vai pro dedão É, e realmente É o do lado direito Aqui tava A do dedão, né? Tá bom, vamos lá Vamos começar a mexer nisso? Vamos começar a mexer nisso? Feliz? Nossa, eu tô Porque realmente Era impressionante Eu senti que era isso só Era ajuste das minhas costas Que tava Até que você falou, né? Do corpo O corpo O corpo fala Às vezes Com você O que é que precisa, né? Você tá se sentindo Ele se sente Ele tenta Te colocar no lugar Te ajudar Mas depois De muito tempo Ruim Muito tempo fora A gente dá Tanto estímulo ruim Do dia a dia De pegar peso Celular Computador Trânsito Tem hora que ele não aguenta mais Ele fala Pronto, chega Vou te deixar com dor E você tem que resolver É Podemos? Uhum O rosto aqui no meio Respira fundo Solta o ar Isso Perfeito Mais uma vez Respira Solta Lindo Tudo bem? Uhum Respira Solta Ótimo Barriga pra cima Cabeça Fechado Eu não durmo com travesseira Depende da posição que você dorme Não é bom não Ah é? Já te mostra Desce que tá Um momentinho Já A gente já vai ter isso aí Tá? Desce um pouquinho Pode manter aí Você não vai cair Tá? Respira fundo Solta o ar Tudo bem aí? Maravilha Nossa Volta a respirar um pouco melhor Voltei Respira Mais um Nossa Essa é a que bonita Hein? Grande lado pra cá Como você dorme? Me mostra Travesseira Travesseira aqui E assim É quase bom Tá Ou coloca um travesseir Um pinho Um ursinho Alguma coisa assim Mas bem pequenininho Assim Bem raminho Quase perfeito Tá? O jeito melhor de dormir Seria de lado Ou de barriga pra cima Ou de lado Nunca dorme em cima Do teu ombro Ah tá Pensa sempre em trazer Ele pra frente Tá Um pouquinho pra frente Tá? Tá na dúvida do quanto Pega teu cotovelo Aqui atrás E puxa um pouquinho Tá E aí Teu travesseira A gente fala Nunca tão baixo Sim Isso aqui já seria ruim Sem travesseira Tá? E nunca tão alto Uhum Tem que manter reto Uhum E perfeito Travesseira no meio da perna É Ou também Se eu tô de frente Eu coloco Barriga pra cima Coloco é Aqui atrás Pra grudar mais a lombar Isso Porque foi o que No hospital Era só assim Que eu conseguia ficar Eu não conseguia ficar Em outra posição É isso que eu falei Ainda mais você já tem um processo Do começo de hernia Não força mais isso É Até porque a maioria das pessoas Não conseguem dormir assim O que elas fazem? Passam pra frente Aqui a perna Estica uma outra Até pode Desde que você coloque um travesseiro É Aham O que não pode É fazer isso Sim, sim, sim Isso é muito ruim Tá bom? Estica de baixo pra mim Um pouquinho mais pra frente Isso Perfeito Segura aqui Eu vou te rodar bem Eu vou te rodar bem Se não vai cair Tá? Respira Sobe Muito bem? Muito bom? Aham Vira pro cara Nossa Senti várias As pirras Bem Isso Isso Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Isso Vou fazer um pouquinho mais Tudo bem? Nossa 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 Da rica pra baixo Praciona a frente pra mim Isso Bem melhor, né? Bem melhor Ó Vou fazer os meus testes Você vai me falar, tá? Aham Sente igual à esquerda Se sentir igual Pode falar, tá? Tá, tá Tá igual Um cômodo ali na esquerda Menor É Isso aí Levanta a frente pra mim Isso Outro lado Melhor? É Aham Isso Um pouquinho mais solto Sim Eu falei Como você não trouxe o exame A gente já conseguiu Ter um resultado Bem melhor Só da gente mexer Aqui na pélvica Eu não vou mexer Especificamente na sua lombar Sim Tá? Quando você trouxer o exame Pra gente A gente sabendo Pra onde tá Esse começo aí Desse aí O pau Lindo dessa hérnia A gente mexe Tá bom? Uhum Então não esquece De trazer a próxima pra mim Soltar um pouquinho Tá bom É isso aí Tranquilo? É bom, né? É É É Tá bom Tá bom Essa crava esquerda aqui estava bem tensa. Barril da Cíntica. Claro. Está tranquilo? Nossa, estou vendo a luz assim do fundo do túnel. Estou sentindo que estou chegando lá. Mas não a luz da morte A luz da luz mesmo Da esperança Mas eu ia falar não segue ela agora não Fica comigo Medo? Tranquilo? É bem tranquilo Se os outros foram tranquilos vai ser igual A diferença é que é mais perto do ouvido Então vai ser mais alto Mas a sensação é a mesma É igual aos outros Direito um pouco mais Um pouco mais tenso também É Respira fundo Solta o ar Lindo, tudo bem? Uhum Muito bom Soltando a minha mão Isso Respira Solta Só virar de lado e sentar Sempre que for levantar a deira de lado Perna pra fora E sempre Isso sempre, sempre? Sempre Sempre O que tiver deitado É o ideal de andar assim Tá bom? Uhum E aí, como sentiu? Uhum Muito Tá bem? Tá bem? Sim É O que eu tenho pra te dizer é que não some Não, não é de uma vez Eu posso até teu corpo entender que olha aqui pra ele ele tá assim, assim ele tá adaptado a 5 anos, assim tá bom, mas assim não é bom, isso se você deixar assim vai gerar muitas outras coisas Uma hernia, desgaste um joelho, porque você tá pisando errado, tá andando errado, então a gente tem que mostrar pra ele, não, aqui não é bom, aqui é melhor, até ele entender isso vai no tempo, então eu preciso de você se manter aqui, assim E esse, é, realmente, é um processo porque até o da dor vir, porque uma área tá doendo, então eu tento fazer algo pra, né, tirar esse desconforto, mas aí acaba criando um outro Então vai sendo, né, uma bola de leve, vai indo Exato Vai ficar um cíclico de dor, né, porque o corpo vai tentando adaptar de um jeito que cada vez uma coisa vai piorar demais Te espero semana que vem aí Tá bom? Não some Não, não vou sumir, mas nossa, realmente, deu um alívio até aqui em cima Nossa, de cima, é, então Deve ser mais pelo trabalho, pegar peso, ficar mexendo o braço sempre todo, né Musculatura, todas as suas vértebras ali da torácica e cervical rodada por esse lado direito mais Você deve fazer muito mais coisa com o direito do que com o esquerdo Ah, sim, é, é, eu faço muito mais com o direito, é Cortar, e são horas, né, que você fica ali cortando e mexendo e consegue isso É normal, o papel do trabalho é cruzado Se você, por exemplo, fizer tudo com o direito e ainda machucar o papel do lado direito, você vai andar assim, torto Então você trava aqui e joga tudo pra cá e ele trava aqui pra você andar mais reto Sim, é, mas até eu tento encontrar esse balanço Esse equilíbrio Esse equilíbrio É, esse equilíbrio Só assim é difícil Uma hora tá pegando ali Ah, muito obrigada Eu que agradeço Tá bem? Ah, é doce Melhor? Sim, bem melhor Ah, que bom Que bom Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Segue a gente no Insta Se inscreva no YouTube Meu nome é Rodrigo Camacho Estou aqui de segunda, quarta e sexta Espero vocês